Os eleitores têm até o próximo dia 7 de maio para ficar em dia com a Justiça Eleitoral. Adilson, quais são as situações que podem ser regularizadas até o próximo dia 7? O eleitor tem três situações. O alistamento para aquele eleitor cidadão que não tem o título ainda, a revisão quando o eleitor mudou de endereço dentro de Araraquara e a transferência quando ele veio de outra cidade ou outro estado e está residindo aqui em Araraquara. E quais são os documentos necessários para ficar em dia com a Justiça Eleitoral? Ele tem que trazer um documento oficial com foto original, acompanhado do CPF e um comprovante de endereço. Qual o horário de funcionamento dos cartórios? O horário de funcionamento do cartório é do meio-dia às 18h. Lembrando que do dia 28 de abril até o dia 7 de maio, nós estaremos fazendo um horário especial que é das 9h da manhã às 18h, incluindo sábado, domingo e feriado. Araraquara já está dentro da biometria? Não, nós não estamos realizando a biometria e por enquanto não tem data prevista. Para o eleitor que quiser esclarecer alguma dúvida, qual o telefone de contato? Ele pode ligar no 3337-9814. Lembrando que o eleitor que quiser ficar em dia com a Justiça Eleitoral deve procurar o cartório eleitoral. E aí